oi gente tudo bom hoje a gente vai começar mais um vídeo esse vídeo aqui vai ser estambul gás oxi espero que vocês gostem né velho isso aqui é tudo de quebrar essa parte meu deus foi bem esquisito com uma parte inteira para quebrar se tivesse bote bote e ia que bote só o bote miguel desce aqui para ter essa burla eu fico aqui e uso o coraçãozinho vai 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 pera pera aí olha eu não aqui você vai pula pula aqui aqui não olha eu antigamente nos tambor gás você não parava de dar dash ah entendi eu era assim ó eu era assim ó eu 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 mal deva dash eu tava assim ó ah você ia quebrar para mim eu tô olá fala a verdade eu tô jogando bastante no no block dash e aí eu dei um jump lindo ali velho você viu você pula minha cabeça não pulei na sua barriga que você você tinha dado o bloco ia fazer a bula só que eu acabei dando dash e passando por cima do espinho foi muito lindo e aí olha quantas pessoas podem entrar e e isso vai ruim e 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 já foi um milhão eliminado 4, 5 horas o bot meu mano o ruim de ter muito bot assim é que da muito bloc também bloc não, bloc é bom ah não, quase que eu elimino um bot olha que ali você viu você viu você viu eu surfando no bot eu vi você andou nele em cima dele velho eu fiquei surfando no bot 444 bilhões de bot já morreu tem falado que eu estou surfando aqui no na preda esse bot aqui é um guerreiro só que não vai ser mais porque eu vou fazer o final isso daí velho ia ser muito legal se você botasse se você usasse o coração e fizesse que o bot fizesse a bula da recuperação né igual aconteceu de uma vez que Vini me deu um soco e o bot sobreviveu tô quebrando todas e sério essa médica é muito fraca mentira sendo bem sincero essa médica é o bot mais o bot mais pro que eu já vi na minha vida nem conseguiu sobreviver da onda de bot é o melhor é é puh puh ah eu quebro eu quebro eu quebro puh eu ia quebrar né mas tudo bem não sei falou isso eu fui tentar fazer a boca errada dessa vez eu vou criar viu eu vou criar eu vou dar mais dica pra você nunca sair voando é primeiro lugar nunca pule no meio sempre pule num bloco uma pule entre dois blocos se não tem a boca errada pro outro tá ou se você tiver só você voa pra cima vai lá sei você não viu nada você só viu você viu só a quantidade de players né é mas ó Miguel tem muita pouca gente aqui muita pouca queria que fosse um 100 né não é certo imagina sessenta e quatro bot sessenta e quatro bot sessenta e quatro bot bot é por que ela vai eu quero ver só o bicho pulando vai ser cagudo é ó não sei não vai ser cagudo eu vou tentar eliminar um bote muito cagudo a única coisa que você sabe com esse touch bot é freeze muito freeze não muito freeze não muito bloc você não pode tomar bloc véi eliminei um bote meu coração véi o bate de córtex não é o eliminado eu também esse bote só sabe tá bloc meu deus eu vou criar outra viu tá cria cria vamos bote no laser 3 e ganha peraí deixa eu criar aqui pelo exercício já criei a tá bom e e e 3 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 4 4 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 6 6 5 6 6 6 6 Não, de 204. Não, pera. 208. Burro. Burro. Não, porque eu não entendi direito a pergunta. Vai, os botes não parem de dar bloco. Vou tentar surfar de novo. Vou tentar surfar. Quando você está entrado na longa de botes, eu fico parado e os botes me empurram. E eu ganho. Vai! Esse bot parece tudo água. Tipo, aí nessa parte, eles batem no lugar. Olha isso. Olha os botes dando best. Não, agora eu acho que mais da metade vai morrer aqui. Esse ninja, você preferir com o E.T. Bilu ou o ninja? E.T. Bilu, né? E.T. Bilu, ó. E.T. Bilu. O que você me errou? Não, vamos tentar zerar bloco e deixe. Vamos tentar zerar bloco e deixe. O que foi isso, Miguel? Chegou muito. Quebra? Oi! Eu vou por perto. Você viu o que eu fiz? Eu jurava que eu ia morrer. Eu jurava. Eu também. Você fez bloco da recupera não. Vai quebra. Passar. A próxima você quebre as caminhas. Pera, eu quero, eu quero. Boa. Raceira. Cabeçada, quer dizer. Quebrando física, Minecraft. Minecraft já não tem física. Vamos quebrar a física dele. Pera, eu vou quebrar, vou quebrar, vou quebrar. Pera, pera. Se vir a perder de novo, eu vou apelar. Minecraft. Minecraft. Ah, achei que tinha bugado no block dash, e a gente ia zerar sem fazer nada. Foi. É. Isso ia ser legal. Ok. Eu quero tirar a bolinha de pingue-pongue. Faltou aquele... Ah, não. Tá certo, tá certo. Pra mim tinha faltado uma etapa. Que era aquela... Miguel. Que foi isso? Quase. Eu já era um block dash, nem um block vem. Eu jurava que eu ia tomar um bloco de você naquela parte. É, mas eu fui mais rápido. 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 Me ensina. É até legal pra dar bloco, porque ela é meu gordinha. Eu não consigo mais rápido. Ah, eu fui mais rápido. Eu fui mais rápido. Eu fui mais rápido. Que me ensina. Eu fui mais rápido. Você não pode passar mais antes? Mas eu consigo. Não, não, não. Eu ganhei. É, mô. Agora eu venho. O Miguel já tem pra zerar o Block Dash, eu vou botar a minha melhor de que o Block Dash Não, eu não vou zerar o Block Dash não, na última, na, 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 na outra fechada Agora, agora bota o Laser, Laser Tracker É sério, bota o Laser Tracker Depois, entender Não, ó, o que eu quero ver o Laser Tracker Que é, é, é um bot empurrando o outro E vai ser um milagre se depois de 5 segundos ninguém morrer É sério Oh não, cancela, cancela Eu acho que eu sei que ele tinha te convidado na mesma hora que eu começava Ah Miguel, ó, eu já tô indo, viu, já, já criei Não, eu acabei de criar, véi Já criei Já entro E ainda de novo Teve uma vez que o Pedro tava jogando Aí apareceu uma pessoa desconhecida Na sala filmada Peu Arroba Game E a gente começou a partida A gente focou nesse Peu Arroba Game E esse Peu Arroba Game Esquipa pra que ele tava muito especial Eeeeeeah Meu Deus Eu tô falando minhas melhores Um pra bloc 10 Pra minhas melhores Um, dois Eu falei que alguém Ia morrer Um, dois, três Não, não Não, dois Véi, não passou nem 10 segundos Já morreu Já morreu um milhão de pessoas agora Pessoas não, box Meu, que uma voadora ali, tu viu Eu sempre tô andando no best, tá ligado Eu vou focar no Pimbu Pimbu são legais Que negócio ali tem dois Meu Deus Imagina a parte difícil O, o box Ah, dei Ah, eu vou guardar minha vida Só pra derrotar esse box Morreu, morreu, morreu Que negócio ali Hummm Ah, eu fiz a film sem querer Uhum Meu Deus Eu fiz sem querer Legal, agora bota só eu e você no bloc 10 Ou o bloc não, tigre bloc Se você quer MUNDO Quanto é bloc 10? Bloc tigre dash Bloc tigre dash Não bota nem Bloc tigre dash Eu botei GZ6 Não botei GZ6 Tá, Miguel, sai do grupo, sai do grupo Google, Google Miguel O que? Tá ainda, tá no grupo? Tô Já começou? Já, né? É Ah tá, como não tá mudado Miki, Miki, Miki Miki, Miki 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 Vamos ver a boa que deixa Sabe por que será que é mil milhões do que o prazer? Olha isso Ela vai muito boa Ih, eu acho que você nunca mais esteve de boa, né? Vem, 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 vem Você nunca mais ficou de boa, né? Você nunca mais ficou de boa, né? Você nunca mais ficou de boa Ai, meu cu Pô, Miguel Desculpa Eu quero tentar fazer uma burla Não Tente mais Tente mais Tente mais Tente mais Onde é que fica o Block Dash? Eu sei que ele é uma pista muito legal Mas onde ele fica É espaço para todo lado Ele fica dentro do espaço? Uhum 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 O Block Dash Fib Algo Fitas VHS Life Meet Uhum 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 Que fica essa, porra reload250 DINGAH DINGAH экспáGS Dentro do bula Eu vou te palmear Não for possível apelir haltel Vamos tentar burla Lá Chega ali Tio Você fica aqui embaixo Vai Eu tenho que dar um coraçãozinho Para te segurar Não, não Agora você está fazendo sinal De boa Não tá de boa, nunca vai tá Intelectual Sobrenatural Intelectual Vamos ver, gente, eu ver Intelectual, sobrenatural Fala a boca de mão Meu Deus, pode... Miguel, cadê você? Miguel, sério, para de tentar fazer burla É porque Essa burla que eu tô tentando fazer É da recuperação infinita Ela é muito legal e difícil Sabe aquela parte que tem que usar a rasteira? Então, nessa parte aí A gente não vai usar a rasteira e nem vai usar o dash A gente só vai bater ali em cima Mas se eu lembro, nunca pula no meio Tá, vou pular no meio, que você falou Não Ah, é pra eu pular, né? Beleza Pula isso, pula, pula, pula Ah, beleza, tá bom Não, 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 não é pra pular A gente dá pra pular? Não Tá, então eu vou pular Faz o que eu fizer Você vai fazer bem assim no espinho De um lado, não é pra pular no meio Vai, Miguel, vamos tentar fazer essa burla Que eu tenho que fazer muitas vezes com o Pedro Se dei bloque Se enganei E aqui dei bloque Ó, 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 que legal Sabe por que essa daqui pra mim é a melhor skin pra block dash? Não Porque é variação de bloco infinita Ó, ó, olha isso aqui, ó Ó, 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 ó Vou correr um pouquinho Fica olhando Aqui na minha favela Ó, 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 ó Essa burra aqui Essa burra de ficar parada Assim no arco dash Que eu criei Ela também tem algumas deficiências E essa deficiência você pode usar pra outras coisas E aí eu vou te mostrar Uma deficiência dela Se você errar você dá um freeze muito grande E esse freeze grande É que eu tô aqui e eu vou até o laser Aqui na minha favela Aqui na minha favela E dentro da minha favela E dentro da minha favela Eu e ela burla NONU Então gente esse foi o vídeo Espero que você gostar Não se esqueça E se inscrever no canal Ativar o sininho E fazer todas as minhas notificações Então Muito obrigada por assistir até aqui E Tchau Ah, compre seus livros também E siga em todas as redes sociais E aí E aí E aí Tchau.